Música Fala Chicão Eu cheguei agora aqui no assunto Não estou sabendo que desafio é esse Rapaz, o desafio do frango à parmegiana Música 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 Gente, ontem a gente foi desafiado pelo Claudevão Senna A fazer um frango à parmegiana Olha o bolo! Pera aí, mostra de novo Caraca, velho Quando abre assim Esse chocolate vai para tudo quanto é lado Olha lá, coisa dela Claudevão, explica aí, meu filho Gente, o que é isso? Bora, bora, bora O que é isso mesmo? Conta aí para nós, Claudevão Qual foi o desafio aqui? Caramba, olha ali Gente, olha isso Diga, eu estou vendo Ah, só com tardia Está parecendo um sabão de soda aqui Eu queria que eu fosse um sabão de soda desse aí agora Eu queria um sabão de soda desse aqui Ai, Senhor Olha só Aí galera, para vocês que estão assistindo esse vídeo agora Três do YouTube aqui, olha Claudevão Senna Que agora é Fala, Thalita Faladar Contemporâneo Faladar Contemporâneo com Claudevão Senna TV Chicão TV Chicão E canal Família Guedes aqui Together Todo mundo junto e separado Olha lá TV Chicão Comprou pra galera na mão também Aí, olha Aí, olha Ó Aí, ó Tá vendo? Paladar Contemporâneo com Claudevão Senna Aqui TV Chicão Aqui TV Chicão E Família Isso E o Carvalho ali também com a gente Olha só Ela fez até escovinha Ela fez escovinha Pra ficar mais bonita ainda O Pedrão tá ali caladinho, gente Ó, tamo torcendo pro Pedro Gente, o Pedro fez uma confusão aqui Na nossa cabeça O Pedro fez uma confusão danada, gente Olha aí, que bacana, ó Maravilhoso Merece, merece mais Merece, mais, e mais, e mais Merece muito mais, amigos Vamos fazer uma placa do tubo pra você, Chicão Hã? Vem fazer o quê? Um dos Vou me lembrar Ah, é verdade E manda pra cá Pra copiar pra gente na caixinha É Acho que quando aparecer o que está ali daqui Que eu tô dando um zoom Tá bonito Esse bolo pra nós comentar O que nós vamos fazer Eu exijo a presença do canal Família Guedes E do canal Paladar Contemporâneo Mas aí vai ser bolo de casamento? Aí vai ser bolo de casamento, hein? E aí, Hida? Hã? E aí, Hida? Diga Coisa de bastidores aqui É que eu tô acostumado com o nome do canal Próter Ivancena Aí quando eu vou falar Paladar Contemporâneo Eu me atrapalho Aí eu fiz uma pesca assim aqui, ó Uma bola Cadê a sua? Mas isso não é válido Isso não é válido Não copia, Hida Isso não é válido Falar que eu escrevi Paladar Contemporâneo Com o Caldevan Sena Gente, mas é porque É o novo nome do canal A gente não tá lembrando assim direto Mas a gente Depois a gente acostuma, né? Né não? É Caldevan Sena Fazendo comidas maravilhosas pra gente Rapaz, olha só Olha essa técnica aqui Agora que eu inventei Agora Aí sim Ó Podia tentar filmar de lá, né? Viu lá dentro daquele celular Vixe, Maria Vai ficar com sol, hein? Vai ficar com sol, hein? Que sol, hein, Chicão? Que sol é esse, hein? Vamos jogar com o Chicão Lá vem o sol Lá vem o sol Lá vem o sol Tá certo Até de noite tem o sol no talo Vai Caldevan, diga aí pra nós Diga aí pra nós O desafio Explica pra nós aí Ó, a batata já deu ruim A batata A batata Ó, a batata Cadê a batata? Deixa eu mostrar a batata A batata tá doce, gente A batata com gosto de açúcar A batata já tá aqui Mostra ali pra ele Ali no vídeo Pra ele ver Pode ser qualquer um Pode acontecer ser batata, né? É, mas acho que Acho que o sol ficou melhor, viu? Deixa eu mostrar aqui pra ele A batata Eu tenho É, Eito Como é que chama a batata Inglês aí nos Estados Unidos? Potato Inglês, né? Ah, would say English potato? Maybe Talvez Acho que ele fala potato Ah, quando eles fazem aquela batata Acho que eles chamam de spuds Spuds Eu acho que é spuds que eles chamam Quando eles fazem aquela batata assada Isso quer dizer o quê? Batata em inglês Quando eles fazem Batata em assado Eu acho que eles chamam de spuds Os ingleses, né? Não os americanos O americano chama de baked potato Desculpa, eu não escutei O que você falou? Potato É, potato é batata E se é batata assada É baked potato Mas eu acho que os ingleses Chamam de spuds Tenho quase certeza Boa Ah, então É essa batata assada É exatamente isso Agora, sabe uma coisa? É Essa farinha aqui, ó Essa farinha aqui Eu tô fazendo diferente, né? Com pão não É farinha de pão não Eu coloquei farinha de amêndoa Com linhaça Queijo parmesão E uns temperinhos Peraí Repete aí, Thalita Falei que eu tava lavando a mão Porque o mestre falou Vou pegar com a mão Ele tem que fazer igual o mestre manda E o mestre tá bem aqui, gente Olha aí Olha lá E tem alguém falando Aqui, gente, ó Agora, o mais legal É o meu ragu Igual o que você fez Fresquinho da lata Fresquinho da jarra É, na almoça, na almoça Fresquinho da jarra Então, estamos aqui, gente Com o Paladar Contemporâneo Com o Claudio Bancena Vou começar a tritar, hein? TV Chicão E hoje estamos aqui juntos Não é? Não paga, gente E não paga Aí, ó Tá aí, ó Peraí, peraí Que eu tenho que mostrar ele Ver se tá no ponto Ó, peraí Na verdade, eu acho que o azeite A gente tá fritando em banha de porco, gente Que a gente não tem óleo aqui em casa Um tempão Tá dando pra ver aí, Thalita, não? Não Eles, eles Agora tá dando, é Aí, gente Aí, nesse ponto Não, aqui, ó Só virar Tá quase Eu deixei aqui esquentando um pouquinho Vai dourar Porque a gente vai colocar A gente vai colocar Ele tem o truque, gente De colocar aqui debaixo Primeiro forrar com massa de tomate Então eu vou forrar com massa de tomate Pra não colar, né? Pra não colar, doutor? Não, não Ai, meu Deus do céu Pra não colar E agora eu tô segurando a câmera Ah, ela conseguiu E aqui ela tá fazendo Ela tá fazendo só um teste aqui, hein? Se você quer mostrar Mostra o Claudiovan Mostra o pessoal Olha só Ó, fazer assim, gente Porque esse aqui é o truque Que o Claudiovan deu Pra massa não colar Agora o que eu não sei É se a gente vai ter mussarela suficiente Passata italiana Esse aqui é uma passata italiana Que é o molho de pomodoro Passata italiana Aqui tem o espiracinho de pomodoro Aqui, ó O pomodoro aqui, ó É isso mesmo É Mas aqui é passata Passata Aqui a gente tá já passata com ele Tá tão passada do tempo Tá tão passada do tempo O negócio tá queimando ali Tá passata Ih, agora cadê Passata italiana quer dizer molho Ah, é, menina? Cadê? Pra mim tudo era ragu O Claudiovan também é cultura O Claudiovan é cultura, sempre Gente, esse Claudiovan Faz cada receita maravilhosa nesse canal Paladar contemporâneo Paladar contemporâneo Vamos seguir lá, galera Que cada hora é uma coisa mais gostosa Que a outra Eu quero copiar também Aquele macarrão que você fez com o pomodoro Aquele macarrão que você fez com Aquele tomate Que você explica como é que Como é que descasta o tomate Com o tomate prado, né? É Eu quero fazer tudo ali Eu vi, fica uma delícia O fetutini que você perde, não foi? O fetutini camarão Isso, isso Aquele tomatinho ali Não tem tomatinho Muito bom Com certeza Não tem um lance assim Tomatinho Tomatinho quando nasce Esparrama pelo chão Não tem, Chicão? Sim Tomatinho quando nasce Esparrama pelo chão Mamãezinha quando dorme Bota a mão no coração Não é bebezinho? Ah, é batatinha É batatinha Rapaz Mas então, gente Eu não sou o mar Eu não sou o mar Eu não sou o mar Mas sou cheio de onda Ela botou até uma blusa Para ficar mais bonito Eita, galera Agora aqui escondido Eu vou falar de novo Paladar Contemporâneo Com causa do Levan Sena TV Chicão Família Guedes Juntos Família Guedes TV Chicão E? Paladar Contemporâneo Paladar Contemporâneo Eu ganhei ela com mais comida Não, olha lá O artesanato Gente, a sua faz cada coisa linda Só deixa eu te fazer uma pergunta Aproveitar aqui Vai ser mais de um milhão de pessoas Que está te vendo Nesse exato momento Você Ela está mostrando alguma coisa Você vende esse seu trabalho A... A... Como é que fala? É... O artesanato Não, mas como é que... É... A encomenda A encomenda Podemos encomendar? Se for encomendar aí, gente E aí, ó Depois eu vou passar O canal pra... Eita Mas aí ela já Olha lá, rapaz Você viu que o bolo? Ela está mostrando É um bolo Outro bolo? Suar, meu Deus Assim não dá pra viver É feliz nessa casa Gente, que bonito Eu vou assistir o meu canal Paladar Contemporâneo Com causa do Levan Sena Eeey Deixa eu balançar o telefone aqui, ó Pra falar que é um monte de gente Eeey Deixa ela falar do bolo Fala do bolo aí Isso aí é bom de com a esperantina Ah, eu ainda... Eu ainda hei de comer Riquelme Ah, foi o Riquelme que fez, cara Receita do Riquelme Ó, receita do Riquelme aí A gente está no canal do TV Chicão aí, hein Ele tá no fofinho, né? Ele é muito bacana Ficou muito O negócio já está fritando ali Não, mas não pode fritar não Pode sim, amor Fica tranquilo Eu já estou nas mães Ele falou que tem que deixar mais ou menos Ele falou que não precisa fritar muito Porque ainda vai no forno Como é que é, Thalita? Não precisa fritar tanto Porque vai no forno Mas tem que fritar, né? Responde aí Esse homem hoje está gripado Responde aí pra mulher Cadê a esperança? Deixa eu olhar aqui Deixa eu olhar aqui Deixa eu concentrar aqui Olha aqui, eu quero mostrar ali pra ele também, ó Olha só Vem aqui, vai comigo Vem comigo Aí eu vi vantagem, hein? Estou ganhando o desafio É Só não pode me desafiar Correr 5 quilômetros Dez em agora da manhã Realmente é coisa fina Gente, levar aqui Eu queria comer Vocês olharam o detalhezinho aqui Olha o tamanho do bucho O que é isso aqui, Thalita? Tem que mostrar um pouco Isso é a sua sombra, não? A sombra do seu braço, né? É a sombra do meu sobraco? É, quero ver só Leva ela do braço Abaixa o braço Ai meu Deus Fica ok? Tá vendo? Sentiu? Ela não tem as mães de filmar E teria que nem me ensinar É Vai pra lá, Thalita Isso Vai pra lá Vai pra lá Eu tô pensando na comida Eu não quero nem saber o que ele tá falando não Eu tô contente que tá saindo comida aqui Thalita, mas Ficou Essa sombrinha que tá ficando Engraçado, né? Não sei o que que é não Mas conta aí Fala aí Fala aí Vocês estão muito quietinhos Pô, os batizores Os batizores tá muito quietos aqui Ó Oi amor, o que você quer? Ah, o tempo que é mais cerveja Vamos ver o que dá Pera aí Gente, pera aí Pera aí, pera aí A cara ficou boa Mas ela tá doce É, a batata normal É, o sabor tá doce Coisa fia Mas tá doce, mas tá bom Ui, tá quente Rapaz, voltou Dois pra fazer Olha que negócio Vai demorar um pouquinho, né? Vai, vai De repente você pode parar de filmar E a gente conversa com ele E depois você continua, né? É não Chegou, chegou Chegou A irmã Chegou A irmã Chegou A irmã Oh, tadinha Tadinha, gente Mas graças a Deus Ela tá sem as coisas na mão, né? A irmã Não conseguiu Tadinha da bichinha, gente Que sujo, né? Tá centrando Ele que tá assim Só pra dar um choquezinho No Lá na cirúrgica Pra estimular o osso E a A cor de sanguínea Sei lá, coisa assim E a outra Olha aí, gente Vixe, a esperança caiu Aí vai ser Vai ser três sessões Aí tem mais um aí Que eu vou começar A fazer os exercícios Não dá choque na menina Ih, agora pergunte O nome do canal Do Senna Vou ainda falar Que ele caiu Caiu a cola dele no chão Pergunta pra ver Se ele passa na prova Paladar contemporâneo Como? Caldevan Senna TV Chicão Caramba, me leguei Eu vou colocar aqui na geladeira Pra ajudar o Ita Tá, gente? Agora tá aqui, ó Gente, ó Esse é o novo canal, hein? Novo canal Só faltou um Nzinho aqui Só faltou um N É porque eu só sou escrevido em alemão E aqui está, gente Ó Pedro aqui já tá me dando Uns empurrão aqui Que eu tô falando muito alto É, o Pedro não gosta de barulho, gente Ó Chicão Chicão O Chicão tá escrevendo alguma coisa lá Chicão, ó Termina aí Pra vocês que estão chegando agora Seja muito bem-vindo no canal No canal Vai, Chicão E Ele não sabe se é paladar contemporâneo Chicão, ó Quebrou o seu curso Travou Você, mano Qual é? Você, Ana É Travou A gente não tá brincando em serviço, hein? Aqui é tudo ao vivo Ó Eu vou colocar isso tudo no vídeo, hein? Isso vai tudo ao ar E eu roubando o carro aqui, ó Ó E essa menininha ali A irmãzinha, ó Deixa eu fazer um convite especial aqui A todos os amigos que acompanham o nosso trabalho O trabalho da TV Estão Também acompanham o trabalho do canal Flumiria Guedes E posso até conhecer o trabalho do nosso amigo Cláudio Ivan Senna, né? Com seu Paladar contemporâneo Anteriormente era canal do Cláudio Ivan Senna Agora ele mudou o nome aí Que ele tá postando mais questão de culinária Então agora o novo canal é Paladar contemporâneo com o Cláudio Ivan Senna É isso? Isso aí, né? Vamos juntos também É todo mundo junto Se não a todos ir lá acompanhar, né? Esse cara aí, esse cara aí Cláudio Ivan aí Mas sou o Carvalho Que sou um parceiro mesmo aí É Cláudio Ivan que deu uma força aí no meu canal aí também Pra Costa O dia é Criou na vinheta, Cláudio Ivan Eu não vim dizer que não foi você Que criou Entendeu? A primeira vinheta foi você que criou A gente chegou só A aperfeiçoar um pouco mais Lógico, com a sua ajuda Então Agradeço imensamente Quem puder ir lá Conhecer o trabalho do nosso amigo Cláudio Ivan Senna Com o canal dele aí no YouTube Que é Paladar contemporâneo Vai lá Ativa o sininho Acompanha o trabalho aí Que tem vários vídeos bons Aí o negócio é coisa fina, viu? Coisa fina É Coisa fina É Canal Família Guedes TV Chical Tamo junto, viu? Maravilha Agora Agora fechou com chave de ouro, hein? Agora ficou bonito Agora ficou bonito Chical Olha, que bom, hein? Olha só Cláudio Ivan Senna Cláudio Ivan Senna não, Thalita Paladar contemporâneo O canal Paladar contemporâneo com o Cláudio Ivan Senna Alô você Alô você, você de lado Você sentado em qualquer lugar Nos ouvindo Paladar contemporâneo do Cláudio Ivan Senna Alô você Aparece, mas tem que ser um negócio bem feito, Thalita Exato Aí, ó Galera aí junto, ó Tem 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 Até Daqui a pouco Galera Ai, meu Deus do céu Ó Meu Deus do céu Ó Meu Deus do céu Agora eu vi vantagem O legal é essa massa de tomate fresquinha que nós preparamos hoje ali no mercado O cara que tá comendo a batata que eu imagino Não E a gente aprendeu Bom, essa receita aqui foi onde mesmo, Thalita? Fala pra nós aí No Paladar contemporâneo O canal Paladar contemporâneo com o Cláudio Ivan Senna Isso daí Gente, olha isso Olha isso Ai, meu Deus do céu Olha isso Eu acho que ela botou demais, não botou não, Cláudio Ivan? Botou não Conta pra nós aí, ó O chefe Hã? É agosto Tá bom que fica molhadinho É agosto É agosto É outubro Novembro ou dezembro É outubro É outubro Fala aí, Chicão Olha aí, ó Gente, o problema é que dá uma água na boca fazer um negócio desse Que você fica louca Agora deixa quanto tempo no... Aí imagina... Aí vocês ficam imaginando eu daqui, olhando isso aí, como é que eu fico Toda hora que você tá inventando de beber água aí pra dar uma disfarçada Pra dar uma disfarçada na vontade, né? Cláudio Ivan Quanto tempo que vai ao forno? Gente, que coisa deliciosa Agora tem que deixar no forno por quanto tempo? Gente, o tempo é você que mora Você coloca no forno pra aquecido Até o queijo deve ter Ah, tá O forno já tá aquecido Porque o forno tá com o forno que a gente tá fazendo a batata Eu só não tenho aquele queijo que você tem, Cláudio Ivan Eu só tenho esse queijo aqui Mas vai dar, né? Serve também Porque também é mussarela É mussarela... É mussarela cortadinha, né? Gente... Mas aí é que nem eu falei, né? E aí, Taneiro? Oi, Edu? Quase que eu falei, meu bem Confundi os youtubers É que nem eu falei assim É que nem eu falei aí A culinária não tem nada certo e nada errado Tá todo mundo certo Não tem nada do... Cada um faz do seu gosto Do gosto, né? Sim, faz Mas o problema é que a pessoa... A pessoa quando tá aprendendo Ela copia a risca Porque ela não sabe como é que é Né? Aí depois vai fazendo Vai ficando mais... Mais seguro do que tá fazendo Aí vai... Gente do céu Vai modificando um pouquinho Por que não tá parmejão em cima não? Não sei se aqui acabar lá com isso aqui, gente Gente... Gente... Pra vocês que estão chegando aí agora Sejam muito bem-vindos No canal Família Guedes Gente, vocês estão perdendo a minha cara Eu tô assim, ó... Paladar Contemporâneo com Caldevon Senna Todo mundo junto e misturado Olha... Tem que fazer a propaganda aí da parada Mostra aí pra galera É aí... Desafio aceito É aqui, ó... Que a gente não corre da luta Né não, Caldevon? Aí, ó... Paladar Contemporâneo com Caldevon Senna Desafiou a gente fazer esse frango parmigiano aqui Vocês querem receita? Vai lá no Paladar Contemporâneo com Caldevon Senna E aqui, esse senhor que tá aqui Senhor não, senhor não Esse garotinho Esse garotinho Rapaz, rapaz, tá muito bom Fala aí, Caldevon Oi Oi, mas você Você que tá em casa Você tá em qualquer lugar Oi Tamo aí, gente, ó A gente não dá ideia pra Esperança Ela fica quietinha aqui, tá, gente, ó Ó, pra vocês Ixi, essa câmera tá ruim, Thaleta A minha? É Piauí é tudo de bom, gente Piauí é só coisa boa É coisa fina Pra vocês que estão chegando aí agora Seja muito bem-vindo ao canal Paladar Contemporâneo com Caldevon Senna Canal Família Guedes TV Chicão TV Chicão dando uma moralzinha pra nós aqui, ó Olha só Como é que a gente tá cheio das morais Fala aí, Thaleta É um privilégio Pra mim, tá dividindo Cláudio Evang Senna aqui do Paladar Contemporâneo E com o nosso irmão Ita Guedes Do canal Família Guedes Isso é uma honra, hein E eu acho legal que nesse momento O momento mais bonito A Thaleta ficou ali mexendo as panelas É, gente, é vida real Bebe, bebe Como é que é o negócio aí, Chicão? Se inscreva, inscreva-se Hã? Eita Aciona o sininho Aciona o sininho Eu falo Agora eu já tô falando É balança Balança o sininho, gente Dá uma balançada no sininho aí Bem, bem, bem Fala Que eu não consigo falar isso mais não, Chicão Eu desisti Mas fala aí, Esperança Por favor Faça gentileza E fala alguma coisa pra nós aí Tô dando uso no seu rostinho Fala Fala, Esperança Eu sou o nosso amigo que tá chegando agora aqui nesse vídeo Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui com o nosso amigo É... do canal Família Guedes, tá? Assista esse vídeo até o final Se inscreva aqui no canal Claudevã Senna Ou no canal Paladar Contemporâneo com Claudevã Senna Que o link vai tá aqui na descrição, tá? Vai tá aqui o link na descrição Só você entrar lá e se inscrever, valeu? Inscreva aí, dê essa moralzinha aqui lá Lá vai ter várias boteiras Coisa chique lá, hein? Claudevã tá ensinando Todo tipo de receita Claudevã tá ensinando Fazer o cuscuz Até o frango à parmegiana Eita, só coisa boa E ó, gente, eu não sei o que que a Thalita tá fazendo ali Ela pegou o resto do negócio e tá fazendo um omelete Sei lá o que que é isso Mas tá bonito O pedão tá ali do outro lado, ali, ó O que que é isso que você tá fazendo aí, Thalita? Um omelete que sobrou do ovo Um omelete que sobrou do ovo E aqui tá ele Fala aí, agora eu vou deixar a palavra Eu vou deixar a palavra agora com a nossa irmãzinha Esperança Fala, Esperança Fala, Esperança Eu não sei, aí Ela É, não, eu só tô pra ouvir, só Ai, irmãzinha Tá certa Ai, irmãzinha Fala pra nós aí Ixi, ela tá fazendo propaganda aqui do negócio que apareceu aqui Mas tudo bem, gente É isso aí, vamos que vamos Caraca, mano É só demora demais pra ter as reações do BBB A gente tá com a câmera preparada Tá gravando, tá gravando agora Agora, agora é sucesso total Tá quente demais, velho Tá quente Eeeeeee Uuuuh Olha isso Quero ver a reação do chefe, ó Passou o desafio? Paladar contemporânea aqui que deu a ideia Paladar contemporânea aqui que deu a ideia pra gente Traz ele, ó Traz ele Vou pegar você pra vocês aí Agora vai pra lá Vai pra ali, vai pra lá Mostrar pra vocês aqui, ó Deu um omelete Deixa eu apresentar eles aqui, ó Deu um omelete A batatinha do desafio É pra não estragar o ovo Foi Sobrou um baião de dois Uma saladinha 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 mudou E olha isso, gente Vocês vão me dizer que esse desafio não foi Devidamente Devidamente atendido Pera aí, deixa eu pegar aqui uma colher Desculpa, pera aí, ó Vocês vão me dizer Aqui, ó Olha, gente Eu vou atendido Pra assistir Aqui, ó Ó, ó Dinamo, dinamo Ó o queijinho, ó o queijinho Esperança, o que você acha aí, ó Qual é a sua nota? Masterchef Desafio, ó Qual é a nota do desafio? Tem que gravar isso aí, ó Coisa, coisa fina Coisa fina Deixa eu mostrar pra vocês, gente A minha pimenta Meu saleiro e pimenteiro, ó Sal e pimenta, ó É É o dadinho, mas não é da Cidade de Deus, não, viu Não, nem esse não, creio Não é o dadinho da Cidade de Deus, não Gente, olha aí, ó Então tá aí, galera Pra vocês que estão chegando agora Sejam bem-vindos O canal Família Guedes Ali do outro lado O canal Paladar Paladar contemporâneo Com o qual levou a cena Sena, era pra você falar Eu tenho a cola aqui, ó A cola tá aqui, ó Mô, dá o último take ali Pro galera ver E a gente continua aqui conversando Que agora é hora de comer Então falou, galera Valeu, valeu Então Adorei esse desafio Fala aí, Thalisa Termina esse vídeo aí, então Aí, galera Agora é a hora da gente comer Daqui a pouco a gente mostra Um pratinho feito Porque esse desafio É um desafio que a gente merece Realmente Ter na vida Agora se fosse Vamos correr 5 km 6 horas da manhã Não ia dar certo não Ó Daqui Termina aí, Chicão Termina aí Lembrando Eu tava falando Eu queria dar uma dica pra ele Ele não queria não Porque cada um tem um jeito De fazer as coisas Lembrando que a parmesiana Pode ser empanada Eu faço assim Eu uso a farinha de rosca Tem pessoas que não gostam de Que seja empanada no ovo Aí eu coloco Farinha de rosca Párpica doce ou párpica picante E você aça assim? Por isso assim também Escrita e depois aça Que delícia E fica crocante também, né? Contando que a gente coma E fica gostoso Não, vamos tentar por aí também Beleza? É, ama a costura Quem tá falando aqui com a gente Que eu tô passando toda hora Nossa amiga ama a costura e vlogs É, um abração pra ela também Então vamos terminar isso daqui Gente, ó O Ticão tá falando alguma coisa O bom que na cozinha Na cantina Você sempre pode inovar Então você sempre está criando Ah, gente, uma delícia A culinagem é uma das únicas coisas do mundo Que não tem patente E não tem padrão Você pode fazer do seu jeito Cada um com o rote Diferente Cada um Gente, o cheiro tá muito bom É Quando a mãe Nada se cria Tudo se confia Quando a mãe saiu de uma cidade Que eu ficava em casa Tinha um dia que eu fazia feijão com arroz Aí no outro dia Pra ficar diferente Eu fazia arroz com feijão Tá certo Você vê que ele é diversificado Diversificado Mas filma ali Filma ali Filma ali Pra galera ver Olha, gente Delicioso Eu já tô querendo terminar o vídeo Eu vou decomer Entendeu? Ele não entende Eu quero comer Então termina aí Não, termina Cada um vai terminar de um jeito, hein Termina aí Tem que mostrar a Thalita degustando um pouquinho Opa, então só se for agora Aí eu vi vantagem Agora eu vi vantagem Também acho que a gente tem que terminar o vídeo Com a Thalita degustando O negócio aqui Peraí, peraí Agora você faz uma coisa portosa Dessa que não vai consumir pra gente ver Não vai degustar Concordo Agora o vídeo pode ficar mais três horas Que eu tô tranquilo Só quero comer Você vai fazer a receita E vai chamar a sopa A sopa vai ser só a parte de degustar Vai ser com ela, viu? Ah, não Eu prefiro que ela passe a receita E eu deguste Não, mas dessa degustar Você bota na boca Aí martiga Aí desliga a câmera Aí desliga a câmera De novo E logo um mês Oh, meu Deus do céu Olha, gente Vamos lá Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hum É Calmente, hein? Cadê a batata? Não quero mais conversar não, gente Eu quero comer agora Colocar a batatinha aqui do lado Aí, ó A batatinha aqui ficou meio doce Não é? Ó E lá no fundo, o Pedrão Pedro já tá cheio de amigo aí, ó Ficou bom demais Caldebão Eu te agradeço muito por esse desafio, viu? Desafio bom esse Ó, ó, ó Então tá, tá bom? Chega Terminou Falou, galera Falou, galera Até o próximo vídeo Um abraço do canal Família Guedes E... Falou, gente, cão Mas esse vídeo é especial Faladá contemporâneo Faladá contemporâneo Falou, gente Um abraço do canal Beijo, beijo, beijo Tchau Tchau Um abraço do canal Tchau 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 Tchau